Aplicações utilizando algas marinhas Bioestimulantes Há pelo menos 2 mil anos, agricultores têm utilizado algas marinhas na alimentação de seus animais. As algas agem como bioestimulantes no solo, aumentando o rendimento das colheitas entre 10% a 30%. O mercado de aditivos de algas marinhas movimenta a economia em 450 milhões de dólares, o que demonstra sua grande importância. Proteção contra os raios UV A oxibenzona, um componente muito comum nos protetores solares, é capaz de promover a proteção contra os raios UV. Porém, ela representa um grande perigo para nós, estando associada a problemas hormonais e danos celulares. Além disso, também afeta o ecossistema marinho, causando aborto de corais e algas, afetando todos os outros animais. O Havaí e outros locais já proibiram o uso de protetores solares que possuem a oxibenzona. Uma alternativa à oxibenzona vira as próprias algas. Elas possuem proteção contra os raios UV e os protetores solares à base de algas são muito promissores. Diversas pesquisas têm utilizado substâncias produzidas pelas algas, como os carotenoides, que possuem grande proteção contra os efeitos passivos do solo. Produção de bioplástico As algas podem substituir o petróleo e o gás natural para a produção de plásticas. Diversas pesquisas têm utilizado algas para a produção de bioplásticas, que se degradam facilmente e não afetam o meio ambiente como os derivados do petróleo. Vários produtos podem ser feitos utilizando bioplástico. Algumas empresas, inclusive, já produzem tênis consolados produzidos a partir de algas. Biocombustível É possível produzir combustíveis utilizando algas marinhas. Esse processo ocorre em biorefinarias, que são capazes de converter biomassa em combustíveis por meio de diversos processos. Aviões comerciais já efetuaram voos de testes utilizando 50% de biocombustível produzido por algas. Esse biocombustível se mostra muito promissor, já que não congela em altas altitudes, fornece a mesma ou mais potência aos motores, é mais leve que os combustíveis fósseis e não é poluente. Diminuição do efeito estufa Os arrotos e a flatulência do gado constituem 15% dos gases de efeito estufa emitidos por ano. Estudos recentes mostram que apenas 0,4% da alga asparagopsis adicionada à ração do gado diminui a quantidade de metano que os animais emitem em 90%, já que ela é capaz de inibir a formação de metano no rumo e das vacas. Dessa forma, as algas se mostram grandes aliadas para a diminuição do efeito estufa. Viu só a importância das algas? É por esses e outros motivos que precisamos conservar o ambiente e proteger não só as algas, mas todas as formas de vida. E se você quer saber mais sobre as algas, não se esqueça de acessar os outros vídeos do canal e compartilhar com os amigos.